Tudo bem? Hoje nós vamos ter galinhada no fogão de lenha. Olha aqui, ó, quem tá aqui comigo, Maria Helena, que vai ajudar a fazer a galinhada. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Joana Bergamaschi. Eu compartilho minhas experiências e promovo a inclusão social das pessoas com deficiência. E promovo também as aventuras, né, nossas aventuras, nossos encontros de família. Vejo aí, confira nosso encontro aqui na roça, na casa da minha mãe, teve um almoço. Pois vocês confiram aí no vídeo, tá? Duas xícaras de fubá, não, dois litros de água, duas xícaras de fubá. Essa polenta vai ficar muito gostosa e a gente vai fazer com frango caipira. Fica muito bom. Já encorpou, agora eu paro de mexer e já tampo a panela e deixo 30 minutos. Tá bom? Aí. A polenta já tá pronta, já tô colocando na travessa. Aí, espera esfriar, ou se quiser comer quentinha, também pode. Certo, amigo? Colhei uma cebolinha pra pôr na galinhada, aí eu tiro com a tesoura, que é pra não danificar o pé. Olha, você pega assim, ó, e vai tirando. Aí você tem cebola no seu caqueirinho em casa, o ano inteiro. Olha aí, ó. A lenha já tá no fogo, a panela já está no fogo. Vamos trocar o chuveiro hoje, ó. Olha aí, ó. Fogão de lenha, fogão de lenha mineiro. Porque eu estou aqui na casa da minha mãe, no sítio. E nós vamos fazer a galinhada hoje, hein, gente? Olha aí, ó. Olha, no forno, meu Deus, quanta coisa assando no forno, olha só. Esse forno é diferente, gente, ó. Ele é um tambor e feito em volta uma alvenaria. Olha que legal, que coisa diferente. E a lenha é colocada por detrás, depois eu mostro. Olha o pessoal que vai almoçar aqui hoje, aí. Seu Zequinha. Dona Luzia, fala um oi aqui. Oi. Minha sogra, a Dona Luzia. Minha amiga, a Leuza. Dá um oi, Leuza. Oi. Minha tia. Ai, tia. Tira o sabão. Vai, minha nora. Oi, nós vamos almoçar hoje aqui no fogão a lenha, né, Marilena? Fala oi, Marilena. Fala oi pra galera. Minha mãe. Oi. E eu, e eu que vou comer a galinhada. Quer ver só? Vou mostrar. Olha aqui, ó. Depois nós vamos mostrar a prontinha. E os assados. Sai daí, mané. Gente, a primeira coisa que está pronta aqui é a batata. Assamos também batata assada. Batata doce assada. Ai, meu Deus. Olha só. Gente. Vamos desembrilhar uma. Pra ver se é mesmo. E não é que é. Olha só. Molinha, gente. Amarelinha. Batata aqui da roça. Maravilha. Olha que delícia. É bom? Bom... Oi, Matto Jantos. Cadê o Natal? Oi. Oi. E o Robertão putz. Vocês olhem? Música E o meu cunhado havia visto E o meu filho Alisson Ai, acorda, vamos acordar, vamos acordar Vai ter pudim também hoje, a cauda já está pronta Olha lá, olha lá Meu Deus, que delícia Vai o pudim para o forno Forno de lenha Oi gente, eu estou aqui na vida Vamos te mostrar isso e desatou Manda um beijo Ai que linda Música Tchau, tchau.